Oi pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Aqui hoje nós estamos abrindo vídeo de um jeitinho diferente, deitado, né? Oi! Ana, oi! Olha, tenho uma bebida filha! Então, galera, passando aqui para abrir o vídeo, né? Desse jeito, deitado, hoje, né, gente? E pedi a você, que não é inscrito no canal, vai lá, se inscreva no canal lá, venha fazer parte da nossa família, não esquece de deixar o like, é muito importante o like para nós, que ajuda o YouTube a entender que vocês estão gostando do nosso vídeo e vai ajudar a distribuir para as outras pessoas, tá bom, pessoal? Vai lá, você que não é inscrito, se inscreva, deixa o like, comente lá, que eu respondo, tá bom, pessoal? E eu vou mostrar um pouquinho aqui da nossa rotina da tarde aqui, né? Não vai ser nada, né? Ser só um pouco mostrando as brincadeiras da dona Ana, né, Ana? E eu tô deitada, né? Como vocês estão vendo, né? Tô aqui deitada, assistindo, e aí, aqui tá chovendo, galera, e aí, onde vocês moram, tá chovendo? E deixe, deixe aí nos comentários aí como que tá o tempo na cidade de vocês, se tá com chuva, sol, né, calor, frio, aqui tá chovendo e frio. Mas eu vou ir mostrando pra vocês, tá bom? Então, pessoal, olha pra vocês, Zé, o que que essa menininha tá fazendo? Olha, põe os travesseiros no chão, tá ali, ó. A Júlia, falou aí, Júlia? Oi, gente. Daí, aqui, gente, é só uma loucinha do almoço, aqui o fogão, né? E aqui, ó, acabou a bananinha do churinho. Quê? Ah, azulinha. O que, Ana Lívia? Azulinha. Olha, só pra vocês verem. Que menininha mais linda. Linda. O que que você tá fazendo? Mostra pro pessoal, então, tua princesinha, Sofia. Ai, mãe dela. Ai, pessoal. Ó, você tá descalço. Vem aqui, colocar seus sapatos. Gente, eu vou mostrar pra vocês o tempo aqui, como que tá, ó. Que aqui tá... Igual eu falei, né? Frio. Agora, a chuva deu uma trégua aí pra vocês verem. Mas tá frio, gente. Ó, vocês querem que não é maior no Paraná, que é frio, hein? Olha pra vocês verem o céu. Como que tá, ó. Vocês, tá dando pra vocês verem? Ó, os coqueiros lá. Tá vendo? Deixa eu dar um zoom aqui. Pra vocês verem os coqueiros. Tá até balançando, ó. Ó. Tá dando pra vocês verem? Não sei, ó. Ó, as galinhadas. E ó, as galinhadas. Ó, as galinhadas. Ó, as galinhadas. Mãe, deixa eu gravar um pouco? Não, a mamãe tá gravando, bebê. Ela quer gravar. Agora, ela... Toda vez que eu vou gravar, a bonita quer gravar. Vira aqui pra mamãe limpar seu narizinho. Ei, mamãe, eu tô gravando um pouco. Tá dando risadinha? Deve dar uma brinca pra quinhada. Ai, gente do céu. Não sei o que que eu faço, menina. Cuidado. Aí, ó. Você fica com a mão na câmera. Ó, você tem que pegar assim, ó. Assim? Mas você tá gravando você, Ana. Mãe, eu fiz a galinha, posso? Não, deixa que a mamãe grau. Tira a mão, para. Senão você vai derrubar aqui. O moço ali veio. Por isso que eu tive que parar o vídeo, ó, pra vocês verem. Olha. Só pra ver essa menininha. O moço ali veio perguntar se não tinha alguma companhia de internet já. Ana, calma, filha. Calma. Já você grava, tá bom? Ó, pra vocês verem. Eu não deixei ela gravar. Ela começou a chorar. Só pra vocês verem como que ela é. Ó, pra vocês verem. Aqui tá tudo molhado, ó. Olha as galinhas. Olha. Olha o tempo pra vocês verem como que tá. Deixa eu ver o que que ela tá fazendo. Quer ver? Vou mostrar aqui o que que ela tá fazendo. Ih! O que que vocês duas estão aprontando? Tá, tentando brincar com a Annelia pra ver se ela fica quieta pra você poder gravar. Ah, é só pra vocês verem. Olha que ela tá dentro da caixa de brinquedo. Ih! Olha minha goela! Você vai brincar com a Júlia? Não, me dá uma grande joelha. Eu vou te dar. Calma aí. Olha aqui pra mamãezinha. Ah, Júlia. Que que a Júlia tá fazendo? Tentando distrair a Annelia, né? Pra mãe poder gravar, né, senhorita Annelia? Então pega Olha aqui as duas Ana, olha aqui pra mamãe Olha lá então pra mamãe Olha aqui pra mamãe Ai, com raiva, desestranhou o papel Ah, menina Que papel é aquele que ela tá rasgando? Ah, o papel que eu ia perceber me deu Um papel de coisa lá Ó, vou passar a letra Daí você vai responder Fazendo a parede de De Quadro agora essas duas A gente tá organizada Aqui, ó Cortina tá aberta Tá? Tudo normal por aqui, ó Mãe, eu vou limpar os números Você vai limpar os números? Tem aqui a bolete É Não, não tira não Olha aqui pra mamãe As duas Olha aqui a Aninha Desenha aqui desse lado Ai gente, eu não acredito Essas duas estão fazendo isso Aqui, ó Então pessoal Vou encerrar o vídeo por aqui E pedir a você que não é inscrito no canal Vai lá, não dê uma forcinha Se inscreva Deixe seu like Que nos ajuda muito Galera Pro YouTube entender Que vocês estão gostando Dos nossos vídeos E pra Passar pra outras pessoas Tá bom, gente? Vão lá, não dá a forcinha pra nós lá Tá bom? E até o próximo vídeo Deus abençoe vocês Tá bom? Deus abençoe a vida de vocês Tchau